Música Olá meus amigos do Youtube, sejam todos bem vindos a mais um vídeo aqui no canal Ciência Numismática E no vídeo de hoje vamos conversar sobre uma coleção de prata conhecida como a coleção mocinha Por causa da figura da Efige da República, que tem a figura jovem, juvenil de uma moça e assim por diante Então é conhecida popularmente como coleção mocinha, mas se trata de uma coleção de prata No valor facial de época, evidentemente de R$ 2.000, tá bom? E vamos conversar sobre os valores atualizados de acordo com os dois últimos catálogos Catálogo Amigo e Catálogo Bentes, tá bom? Então elas vão aí de 1924 a 1934, tá bom? Com algumas datas que não existem, então não existem moedas cunhadas, tá? E aí temos 1925, 1926, 1927, tá? Lembrando que elas possuem o mesmo padrão no seu design, né? Vai mudar apenas aí a configuração da data, certo? É 1928, também presente aí a mocinha 1929, também foi cunhado a mesma moedinha em questão 1930 e teremos 1931, certo? E aí 1932 e 1933 não foram cunhadas as moedas mocinhas E vamos para 1934, beleza? Essa é a minha pecinha aqui mais danificada E vamos conversar em relação à sua valorização e desvalorização por conta disso, tá bom? E também a única limpa, né? As outras não estão, não foram limpas Ainda bem, né? Que não limparam todas as outras Mas vamos lá, vamos conversar sobre a questão dos seus valores, tá bom? Primeiramente são moedas de prata E por isso só já são valiosas por conta do metal, tá bom? Pelo catálogo Amigo A Soberba e a Flor de Cunho Vão variar aí de 50 a 70 reais, tá bom? Então são valores bem significativos por peça, tá? No catálogo de Bates, desculpa Elas vão variar um pouco menos, né? Vão variar de 35 a 50 reais, tá bom? Isso sem ter reverso invertido, nem reverso horizontal, nem nada do tipo Estamos falando das moedas sem nenhum defeito Então, independentemente do catálogo Possuem valores bem significativos, tá bom? Aqui no anverso da moeda, no valor facial de 2 mil réis Teremos, entre o valor facial, dois ramos de café e tabaco Que era o que representava a economia de forma principal na época, tá certo? A legenda, República dos Estados Unidos do Brasil E o bordo sempre será serrilhado, né? Essas moedas de prata e ouro vão possuir a serrilha no bordo Pra evitar que as pessoas raspassem a prata, né? Brasileiro é sempre brasileiro E aí a galera raspava a prata E aí, por esse motivo, né? Se criou a questão da serrilha Porque se alguém raspar, dá pra perceber que foi raspado E assim por diante, tá certo? Então, depois ficou como tradição, como cultura Para as moedas do plano real e assim por diante Mas a finalidade da serrilha era essa, tá bom? E do outro lado, né? Da moedinha, nós teremos aí a efígio da República Com 21 estrelas de 5 pontas, tá bom? Nada de tão significativo em quanto ao seu design, expressão, cultura, história E assim por diante, tá? E aí, as pecinhas terão um pouco mais aí de 1 milhão de unidades Com exceção de algumas peças que vão ter 700 mil, 500 mil unidades Que é o que a gente vai conversar aqui sobre as moedinhas, tá bom? Então, todas elas vão seguir exatamente aí o mesmo padrão, né? Do anverso e reverso, como já foi mencionado Olha, essa daqui tá um pouquinho danificada Eu não tinha percebido Percebi agora Lembrando que eu consegui essa coleção, acho que foi antes de ontem, né? Então, por isso que eu tô trazendo pra vocês agora Eu não tinha consegui antes de ontem com Lúcia Moedas, beleza? E aí, uma coisa significativa a ser comentada em relação a essas pecinhas É que como são moedas de prata Essas sim podem e vão, ao passar do tempo Criar pátinas significativas Seja aquela pátina azulada Seja talvez uma pátina colorida e assim por diante, tá? Pátinas significativas são produzidas em metais significativos Como prata, ouro, bronze, tá? E talvez também na questão do cobre, tá bom? Mas o cobre é mais ou menos, né? Fiquemos aí no ouro, prata e bronze, tá bom? Então, isso aqui Vale a pena comentar, né? Porque o pessoal pensa que Qualquer sujeira, qualquer coisa em moedas aí de aço Aço inoxidável Já é pátina significativa E não pode ser limpo E, bom, a gente já conversou sobre isso Essa pecinha aqui, evidentemente Que o valor dela vai reduzir bastante Por conta desse furo, né? Acho que alguém tentou furar Pra fazer cordão Por favor, não façam isso Então, uma pecinha como essa aqui Não vai valer mais do que 10, 15 reais no máximo, tá? Claro, mesmo sendo uma moeda de prata Mas tá aí, toda danificada, né? Já foi furada, foi limpa também Então, 15 reais é o máximo aí Que alguém estaria disposto a pagar Numa pecinha como essa Mesmo sendo de prata, tá? Porque aí, pra coleção Tando furada ali Ela já perde praticamente todo o seu valor, tá certo? Mas todas as outras, não Essa pecinha aqui, 1931 É a peça que você vai encontrar com menor tiragem Ela tem pouco mais de 500 unidades Exatamente Pouco mais de 500 unidades Então, assim São poucas unidades, né? 500 é praticamente nada Se você for pensar que é uma moeda de 1931 Que não circula mais e assim por diante As outras, teremos aí mais de 1 milhão de moedas Tá certo? Se você gostou das informações Deixa aquele like Pra ajudar o nosso trabalho Se inscreve no canal Ativando as notificações Pra não perder os nossos vídeos, galera Nós temos vídeos aqui no canal Todos os dias E deixa no comentário A tua opinião E o teu conhecimento Em relação a essas peças Valeu E eu te espero No próximo vídeo Tchau 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 Tchau